Oi pessoal tudo bem com vocês vamos hoje para mais uma receitinha de economia muito fácil e rápido eu peguei aqui um copo medidor de 200 ele dá aqui quer ver ele vai dar aqui 250 ml e no grama ele vai dar aqui no açúcar 250 gramas tá no açúcar daí e o ml é 250 também vou por aqui na bacia aqui eu tenho um litro de água fervendo eu vou pôr primeiro a metade e vou mexer bem e vou continuar aqui fervendo vai continuar ali fervendo o restante pode ser feito com sabão em pó que vocês gostar tá vocês tiver um sabão em pó pode ser até o mais barato mas que seja um que dissolva bem pode usar qualquer um usa água bem quente bem fervendo usa metade né 500 ml outros 500 continua ali no fogão ligado para continuar fervendo já vou pôr o resto aqui aí vocês vão perguntar né posso deixar colocar numa panela e dissolver lá no fogo pode mas não é preciso é rapidinho olha já tá com um pouquinho barulho já não tá mais aquele barulho com aquela areia aiada no fundo e enquanto estiver sentindo a areia ele ainda não está bom olha esse aqui é um sabão de qualidade que vai ficar vai dar para lavar as roupas lavar cozinha banheiro o quintal a calçada o ajulejo vai dar para lavar tudo e espuma bastante né olha quanta espuma que faz já derreteu dissolveu né dissolveu tudo e aqui eu tenho dois litros de água em temperatura ambiente e vou pondo devagar mexendo e comente de onde vocês estão assistindo para mim saber até onde está chegando os meus vídeos comente também se vocês estão gostando curtam e compartilhe se inscreva no meu canal quem ainda não é inscrito ative o sininho para cada vez que tiver um vídeo novo o YouTube entregar para vocês agradeço agradeço quem já é inscrito no meu canal quem me assiste todos os dias e que também deixa seus comentários agradeço mesmo de coração e um beijo para cada um de vocês agora eu vou pôr aqui 500 ml de detergente pode pôr o detergente da sua preferência qualquer cor que dá super certo olha que coisa mais linda um sabão de qualidade um sabão de qualidade ninguém diz que é um sabão feito em casa parece sabão do mercado de tão lindo que fica e ficou um cheiro gostoso porque esse sabão em pó que eu usei é muito cheiroso aqui nessa caneca eu tenho 500 ml de água em temperatura ambiente vou pôr uma colher de sopa de sal o sal vai espessar o nosso sabão e também ele ajuda na limpeza para tirar manchas e também ele é um ótimo espessante e também ele conserva a cor dos tecidos vamos pôr devagar imagina que sabão ótimo super barato que fica né com pouquíssimos ingredientes a gente transformou bastante sabão olha a espuma que faz isso aqui e ele ainda vai ficar mais perfumado do que já tá assistam no começo ao fim não pule e ainda não acabou ainda não chegou no fim se vocês pular as vezes vão pular uma coisa importante que depois pode não dar certo o seu sabão olha ficou bem concentrado agora eu vou pôr aqui 250 ml de amaciante olha a grossura que tá esse amaciante ele é bem concentrado ele é um confort estou pondo devagar mexendo aí além de limpar as roupas ainda vai ficar perfumada e a macia também tem que mexer mais um pouco para agregar bem aqui o amaciante no sabão tem que mexer mais um pouco para agregar bem aqui o amaciante no sabão o importante esse sabão caseiro é a gente mexer bem mexer bastante para que ele não venha separar depois eu vou deixar ele esfriar que ele vai engrossar ainda mais porque tá bem quente vamos aguardar então pessoal deixei o sabão descansar esfriou baixou a espuma ficou maravilhoso ficou lindo bem perfumado esse sabão terminou de fazer já pode usar vamos fazer o teste da espuma vamos fazer o teste da espuma eu uso como espuma super bem foi isso aí pessoal o resultado do nosso vídeo de hoje e que Deus abençoe vocês que Deus abençoe a família de vocês fica com Deus até os próximos vídeos tchau tchau tchau